Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O Galo, forte vingador, forte vingador, festeja a massa atleticana, festeja a massa, pode festejar, torcedor, um para o Galo, zero para o América, na cabeçada, Natan no cantinho, Natan balança, balança, balança as cortinas brancas da casa do Ayrton, um para o Galo, zero para o América, sai na frente o Galo, forte vingador, aí sim, hein, Botelho? E tudo teve início pelo lado direito com o Savarino, sempre ele, abriu com o Alan, ele tocou no Marquinhos, um cruzamento perfeito, o Natan se antecipou e de cuca legal, mandou para os fundos das redes do Ayrton, nada pôde fazer, o Natan sabe qual que é o plano, o plano é ser feliz, Galo, um a zero. Décimo sexto gol do Atlético no Campeonato Mineiro, primeiro de Natan. Ô Paulo Roberto, interessante o lance, né? Depois no Brasileiro, Clássico só na Série B, né? O Cruzeiro e América na B, só o Galo na Série A, então o Clássico está aqui, e olha lá, pintou na boca do gol, chegou com perigo a equipe americana, bola batida, caça! Vitão! Garça! 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 Lação! Com a América! Vitão! 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 Vitão vai para o fundo do barbante, que linda bola enfiada lá da esquerda, o desvio, o Atlético não conseguiu cortar, Vitão, um balaço, ela foi no banco, no bângulo, no bângulo, no bângulo, nessa não deu pra você, Rafael! Vamos! Para o Atlético, um também para o América, ô Romano! A mexida do técnico Lisca, surtido efeito, o lançamento, a defesa do Atlético bateu cabeça, Vitão não tem nada a ver com isso, mas soltou um bobo sem asa, ou a parada no canto, sem chances de defesa, se o gol é festa, Vitão, com DNA da base do América, sabe? Bola na rede, é o que interessa, tudo igual a um!